Música Olá amigos, eu sou o violeiro Ronaldo Sabino e estamos começando mais um programa Prosa, Café e Viola diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim na cidade de Franca, São Paulo no programa de hoje estou tendo o prazer de receber uma dupla, um duo que vem fazendo sucesso pelo Brasil inteiro com muita história boa pra cantar e pra contar na verdade são histórias cantadas e contadas por esse casal de São José do Rio Preto que eu estou tendo o prazer de receber aqui pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas estou falando de Edivan e Gisele já manda coar aquele cafezinho não sai daí não que o programa está bom demais já já a gente volta Música 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 Na hora de fazer a sua carteira de motorista você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Mogiana aprenda a dirigir moto ou carro com aulas ministradas por professores capacitados e sintonizados com as rígidas leis do trânsito bons motoristas se formam na Autoescola Mogiana parcelamento em até 10 vezes no cartão, cheque ou boleto Rua General Carneiro 405 Fone 37232323 ou 999892122 um quarteirão abaixo do terminal de ônibus da estação Autoescola Mogiana Na ótica visual você encontra as melhores grifes e modelos há mais de 35 anos cuidando da saúde dos seus olhos traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você na ótica visual você é especial e pode contar com toda a assistência parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315 Bairro Estação Fone 3721-0689 Venha realçar seus olhos com muito charme e visual Churrascaria Recanto do Cupim Pra você que gosta de saborear um bom churrasco vem até nós Mais uma deliciosa opção para Franca e região E além do rodízio servimos também variados pratos à la carte e o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim com estacionamento próprio playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Cerqueira 1807 no Complexo Galo Branco Disque entrega 3723-0007 Churrascaria Recanto do Cupim Escola de Música Quintal do Poeta Aqui você encontra cursos de canto, violão, piano, canto em inglês, flauta, guitarra e baixo musicalização para todas as idades, inclusive para alunos especiais Ligue 3409-7923 Quintal do Poeta Rua Augusto Marques 1718 no centro de Franca SOS autorizada Franca São Paulo Assistência técnica LG, Filco, Mideia, Britânia Técnicos formados para melhor atendê-los Trabalhamos com conserto de TV LCD, TV plasma, microsystem, climatizadores, purificadores de água, multiprocessadores toda a linha de eletrônicos e portáteis Visite nosso site www.sosautorizada.com.br Despachamos peça para todo o Brasil Rua Carlos de Vilena 3915 na Vila Imperador Telefone 163724-8446 SOS autorizada Muito mais que uma assistência técnica Hoje acordei recordando a infância da minha vida Bateu forte no meu peito uma saudade doída Lembranças que estão fincadas aqui no meu coração Eu sonhei a noite inteira Uma casinha de madeira Que deixei lá no sertão O nosso sítio pequeno Tão bonito que ele é A brisa fresca do campo Nas manhãs de primavera Nas noites de lua clara Papai tocava violão Sentado lá na soleira Na casinha de madeira Que deixei lá no sertão Lembro da roça de milho Do riacho e da cascada Da chuva branca na cela Prateando toda a mata Quando vinha tempestade Quando vinha tempestade A mãe fazia oração E eu contava as goteiras Na casinha de madeira Que deixei lá no sertão Hoje distante de tudo Só restou mesmo a saudade Daquele tempo saudoso Que fui feliz de verdade Dragão da cidade grande Dragão da cidade grande Devorou minha ilusão Vou sonhar a vida inteira Uma casinha de madeira Que deixei lá no sertão Começamos assim o nosso Prosa, café e viola de hoje Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca, São Paulo E começamos interpretando Uma moda boa demais da conta Que eu tive o prazer de gravar Música de Ademar Braga e João Miranda Que está no meu segundo trabalho No CD que se chama Rancho Alegre Que lançamos aí no finalzinho do ano passado E pra me ajudar Contei mais uma vez aqui Com o Fábio Borges na percussão Ítalo Castro ao contrabaixo E ali Mestre Marcos Prado Padrinho Marcos Prado A quem peço a benção ao violão No programa de hoje Estou tendo o prazer E a honra De receber Um casal que eu fiquei fã A primeira escuitada Que eu tive Aliás Acho que muita gente ficou fã Quando viu esses dois caboclo cantando Pela primeira vez Enfim São muitas histórias Que vocês vão poder Conferir a partir de agora Estou tendo o prazer De receber aqui No palco do Prosa Café e Viola Edivan e Gisele Opa Coisa boa Receber vocês aqui Olha Primeiro Antes de qualquer coisa Agradecer a Deus A oportunidade de estar aqui Que era um sonho da gente Inclusive Viu Sabino Vamos fazer igual Eu faço Sempre a primeira vez De vocês aqui Espero que seja a primeira De muitas Se Deus quiser Vou pedir pra vocês Cantarem e depois Não aprosear Pode ser? Bão demais E vai começar com o que? Conhece isso Esses versos tão singeles Minha bela Meu amor Pra você Quero contar O meu sofrer A minha dor Eu sou como um sabia Quando canta É só tristeza Deixe o galho Onde ele está Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada quadra Representa uma saudade Eu nasci naquela cena Um ranchinho No meio da chão Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato Lá no mato Tudo é triste Lá no mato Tudo é triste Desde o jeito de contar Desde o jeito de contar Lá no mato E o chão E o chão Cada quadro Cada quadro Cada quadro Representa uma saudade Representa uma saudade Obrigada Vem sejam A porta branca Hoje pode contar Com mais do serviço De ambulância Vinte e quatro horas Próxima Trinta e dois 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 Trinta e três Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 do aço. Na Jagmar, a satisfação do cliente é o mais importante. Você é atendido de acordo com sua necessidade. Temos uma variedade de produtos como aços 1020 e 1045, aços especiais, bronze, barra chata, entre outros. Cortamos chapas até 100 milímetros, corte e dobra de peças diversas. Temos também venda de alumínios em chapas. Todos os materiais são cortados de acordo com o pedido do cliente. Acesse www.jagmar.com.br Rua Francisco Marques 1570, Vila São Sebastião, Franca. Telefone 16 3720 9898. Jagmar, a força do aço. De volta com o nosso prosa, café e viola, diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim, na cidade Franca, São Paulo. Quero falar pra você agora da ótica visual. Ótica visual há quase 40 anos atendendo Franca e região, oferecendo o melhor em ótica. São as melhores marcas, vários modelos e um preço muito, muito justo. Você encontra lá na ótica visual, que fica aqui na cidade de Franca, na rua Voluntários da Franca, na esquina com a Praça da Estação, ali no coração da estação. Tá? Tá precisando trocar o seu óculos? Pega a sua receitinha, ou você quer um óculos de sol bacana, dá um pulinho lá. Rua Voluntários da Franca, esquina com a Praça da Estação, ótica visual. E lembre-se, o nosso novo visual passa pela ótica visual, parceira aqui do prosa, café e viola. Pra você que tá ligando agora, né? Já perdeu um bloco, bom demais da conta. Então já senta aí, manda com o alcafézinho e não sai daí mais não. Hoje tô tendo o prazer de receber aqui Edivan e Gisele. É nóis mesmo. É nóis mesmo. É bom também. É o seis mesmo. É nóis mesmo. Essa música é uma das mais bonitas do cancioneiro sertanejo. Presta atenção. Como é bonito estender-se no verão, as cortinas do sertão, nas varandas da manhã. E deixar entrar pedaço de madrugada e sobre a colcha azulada dorme calma-lo irmão. Cheio de relva atrás do campo a brisa mansa, que nos faz sentir criança a embalar milhões de ninhos. A relva esconde as florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima drogadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece E o vergel todo agradece Pelos ninhos que abrigou Botões de ouro se desprendem de seus galhos São as gotas de orgulho de uma noite que passou Cheiro de relva atrás do campo A brisa mansa que nos faz sentir criança A embalar milhões de nios A relva esconde as florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima drogadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O rio manso caudaloso se agita O rio manso caudaloso se agita Obrigado Obrigado Obra-prima do eterno Dino Franco Gravado originalmente por Dino Franco E mora aí, aqui, brilhantemente interpretado Por Edivan e Gisele Bom demais da conta Vocês gostam de café também, não? Bom demais Vai ser agora não, daqui a pouquinho Eu vim brigando com o Ricardo na estrada Pô, mas não vai ter um posto pra nós tomar um cafezinho? Coisa boa, coisa boa Bom, vou encurtar a prosa porque tá bom demais ver vocês cantarem O que mais vocês prepararam pra gente? Olha, nós temos uma música no repertório Um dos maiores clássicos da música sertaneja Pai João Oh, isso é bonito Vai lá Caminheiro E passar naquela estrada Ver uma cruz abandonada Como quem vai pro sertão Há muitos anos Esse chão foi sepultado Um preto velho e herado Por nome de Pai João Pai João Na fazenda dos coqueiros Foi destemido o carrer Querido do seu patrão Sua manhã O cibante e o brilhoso Nos morros mais perigosos Arrastava o carretão Numa tarde Mas João não esperava E a morte lhe rondava Lá na curva do areal E numa queda Embaixo do carro cair Todo mundo se despedir Preto velho Pai João Caminheiro Aquela cruz do caminho Já contei tudo certinho A história A história de Pai João Resta saudade Resta saudade Daquele tempo que foi Do velho carro de boi No fundo do banqueiro Tem aqui nas minhas mãos Dois trabalhos de Edivan e Gisele Eu gostaria que você falasse um pouquinho Aqui ó Quando eu falei que só tem sucesso Eu não vou nem falar tudo aqui Porque é tudo sucesso rapaz Mas tem coisa inédita também né Como é que fala pra mim Desses dois trabalhos Edivan Por favor Esse primeiro CD Esse primeiro CD Nós gravamos em casa Não foi nem estúdio Foi uma coisa gravada No quarto da casa Da minha sogra E esse primeiro CD Foi gravado muito simples Uma coisa bem bacana Bem acústico São dois violões Um contrabaixo e uma sanfona Não tem ritmo Não tem nada Esse segundo que está saindo Essa semana Nós já fizemos alguma coisa Um pouquinho mais Elaborado Mais elaborado né Aí No lugar de ter dois violões Tem dois violões e uma violão E é uma coisa muito simples Muito simples Mas a gente canta com a alma Porque nós escolhemos aí Aquilo que a gente gosta De cantar de verdade Ó Não vou continuar essa prosa Vou ter que chamar mais o Edivan Daqui a pouquinho Tem o Prometido Café Você não vai sair daqui Sem tomar um cafezinho Porque se tomar um café Aí quer voltar Entendem Se for beber um café Bruna demais Então vamos tomar uma garrafa Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial Já já estaremos de volta Com mais prosa Café e Viola Copenhagen Fabricação e montagem De móveis planejados Para residências Escritórios Lojas Todo tipo de ambiente Várias opções de cores em MDF Kit de porta de correr De última geração Gavetas com corrediça telescópica E puxadores em alumínio Conforto Funcionabilidade Praticidade E beleza Fale com o Fran Sérgio 3432 8519 Ou 99114 2073 Rua Minas Gerais 1065 Copenhague em móveis planejados Na ótica visual Na ótica visual Você encontra as melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos Cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita E te ajudamos na escolha da armação Que mais realça com você Na ótica visual Você é especial E pode contar com toda a assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315 Bairro Estação Fone 3721 0689 Venha realçar seus olhos Com muito charme e visual Churrascaria Recanto do Cupim Para você que gosta de saborear um bom churrasco Vem até nós Mais uma deliciosa opção para Franca e região E além do rodízio Servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio Playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Serqueira 1807 No Complexo Galo Branco Disque entrega 3723 0007 Churrascaria Recanto do Cupim Duarte Interiores Temos uma linha completa de forro de PVC Cortinas Persianas Divisórias Gesso acartonado Piso laminado Porta sanfonada e papéis de parede Orçamento sem compromisso Rua Ouvidor Freire 2135 Centro Franca Fone 163724 6000 Ou 9-9166-8373 Luxo, beleza, você e sua casa merecem Duarte Interiores Realize Imóveis Realize Imóveis Há mais de 15 anos A imobiliária Realize Imóveis Através de uma total interação entre compradores, vendedores e colaboradores Busca a melhoria dos serviços A preservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico da região onde atua Fale com o Vanderlei Competência, sigilo e a certeza de bons negócios Roberto de Azevedo 1597, Estação Franca, São Paulo Fones 163017 5267 e 9125-1962 Acesse www.realizimóveis.com.br Voltando com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui da Churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca, São Paulo Churrascaria Recanto do Cupim É o requinte do restaurante Com o prazer do rodízio É, e se você ainda não conhece as delícias daqui do Recanto do Cupim Ah, rapaz, vem logo, você tá perdendo e muito, viu A casa é aberta todos os dias no horário do almoço Tá, rodízio todos os dias E a noite também A noite funciona de terça a sábado E tem música ao vivo E a programação é a seguinte Na terça-feira a gravação do Prosa Café e Viola A partir das 20 horas De quarta a sábado a noite, domingo No horário do almoço, o melhor da MPB Agora quer ficar em casa E receber as delícias do Recanto do Cupim aí no Aconchego do Lar É só ligar no disco entrega 37230007 Tá, é o disco entrega aqui do Recanto do Cupim Você pode acessar o site também www.recantodocupim.com.br Ficar por dentro das novidades, das promoções aqui da casa Beleza? Recanto do Cupim, o requinte do restaurante Com o prazer do rodízio Parceiro aqui do Prosa Café e Viola Hoje estou tendo o prazer de receber Da cidade de São José do Rio Preto Edivan e Gisele Nós mesmo É vocês mesmo Canta mais pra gente Oh, claro Olha onde a gente busca A história da música sertaneja Vai lá Aquela concha de retalho que tu fizesse Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para nosso abrigo em nossa pobreza Aquela concha de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agassado concha de setim Mas quando chegar o frio do teu corpo encerro Tu há de lembrar da concha e também de mim Eu sei que hoje não te lembra dos dias amargos Que junto de mim fizestes um lindo trabalho Agora nessa vida rica tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalho Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agassado concha de setim Mas quando chegar o frio do teu corpo encerro Tu há de lembrar da concha e também de mim Saudade é palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Eu vou chorar Igual uma borboleta Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Ela quer afləncada É porque bem sem quem eu tanto amei Não verei jamais Coisa boa, coisa boa Dois dos maiores clássicos da nossa autêntica música sertaneja Aqui interpretado por Edivan e Gisele Canta mais então pra gente, por favor Opa, um dos clássicos do maior compositor da história da música sertaneja Com respeito a todos Sim Mas quando se fala em Goiá, a gente tem que tirar o chapéu Baixar a bola Nem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor Que sabe por certo que um doce carinho Às vezes espinhos em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior No seio cerrado, chapadas e serras Do lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos e belos cenários Ouvi os canários nos macalvais Fumaça de chance No aço do horizonte Na encosta dos montes Forma de espirais Vi tudo que amo na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Passei uma noite no rancho amizade E vi na saudade o começo do fim A chumba caía naquele turbúrgão Num triste murmúrio por sobre o caminho A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que a mar era assim Por fim entreguei-me ao solo profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade, fiquei na agonia Até que um dia, meu bem, encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele gostinho acariciei Cantando seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora é só minha É minha rainha Eu sou o seu rei Vamos tomar um cafezinho? Agora chega o ar do café O Marquinhos que gosta de café, viu? Ah é? É Tu gosta de café? No oferecimento do Recanto do Cupim Vamos tomar o nosso cafezinho? Nós vamos pra mais um rápido intervalo comercial Já já estaremos de volta com mais prosa, café e viola Bortolote Montagem e acabamento em calçados Há mais de 20 anos a Bortolote atende Franca e região Com profissionais capacitados e equipamentos modernos Proporcionando qualidade e agilidade Fale com o Helder Bortolote Serviços de blaqueação, pontiação, costura lateral Rua Paulino Libone, 921 Bairro São Joaquim Fone 16 3701 3263 Ou 99213 4813 A Bortolote monta e acaba o seu calçado Tá procurando uma loja Coutry? Acesse www.silveradobotas.com.br e surpreenda-se Completa a linha de botas, botinas e sapatos Masculino, feminino, infantil e baby Desenvolvidos e produzidos com materiais nobres Couros exóticos certificados pelo Ibama As botas Silverado unem qualidade, conforto e estilo Seguindo as tendências da moda Coutry Confira os lançamentos no site www.silveradobotas.com.br Preços inacreditáveis e condições de pagamento imperdíveis Em cartão e boleto Frete grátis para compras acima de R$ 199 Silverado, sua bota, seu estilo Na toca dos retalhos, você encontra os menores preços em sintéticos por quilo Confira! Verniz, bidim, bagum, curvin, material para tapeceiros E para você, que fabrica bolsas, carteiras ou cintos Com investimento baixo, você reduz o seu custo Mantendo a qualidade do produto Venha nos conhecer Avenida Chico Júlio 4482 Com o telefone 16 3703 4432 Toca dos retalhos A sua melhor opção em sintéticos por quilo A CDE Consultoria está há mais de 10 anos no mercado Atendendo empresas industriais, comerciais e de serviços em vários ramos de negócio Nosso objetivo é prestar serviços de alta qualidade Buscando soluções para os nossos clientes Permitindo que o empresário ou investidor se dedique ao negócio em si Deixando para a consultoria CDE a gestão compartilhada ou interina da empresa De forma a permitir que a empresa atinja seus objetivos A meta da consultoria CDE é atender ao cliente solucionando suas dificuldades E zelando pela integridade administrativa Primando pela qualidade e desenvolvimento de todo o processo da empresa contratante Seja bem-vindo à consultoria CDE Jaguimar Esquadrias em Alumínio Na Jaguimar, a satisfação do cliente é o mais importante Fabricação de esquadrias em alumínio na cor escolhida de acordo com seu projeto Esquadrias produzidas com o mais nobre alumínio Sua durabilidade é eterna Pois resiste a água, podendo ser usado em janelas, portas, portões, área de piscina, ranchos ou casa de praia As peças são feitas sob medida, de acordo com sua necessidade Acesse www.jaguimar.com.br Avenida Nelson Nogueira, 2605 Jardim Pulicano Franca Telefone 163727-7658 Jaguimar Esquadrias em Alumínio De volta com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui da Churrascaria Recanto do Cupim, na cidade de Franca, São Paulo Já no quarto bloco, né? Tá quase no finalzinho, mas dá pra ouvir mais um pouquinho de Edivan Gisele Só que antes eu quero mandar um recadinho pra você, falar da Silverado Botas É, Silverado onde você encontra tudo, mas tudo mesmo, né? Pra se vestir como um autêntico cowboy A Silverado tem loja aqui na cidade de Franca e também na cidade de Campinas Aqui na cidade de Franca, fica ali na Avenida Dom Pedro I, número 965 No Jardim Petralha E na cidade de Campinas, pra você que tá na região de Campinas, vale a pena dar um pulinho lá pra conferir Fica na Avenida Anchieta, número 1042, lá no Centro Cambuí Agora não tá nem em Franca e nem em Campinas Quer comprar um produto de Silverado é só entrar no site www.silveradobotas.com.br De qualquer lugar do Brasil Há apenas alguns cliques de distância ali Você tem acesso a todos os produtos da Silverado E pode adquirir o produto do seu desejo aí Que a Silverado manda direitinho Pra sua residência em qualquer lugar do Brasil Com total segurança, ok? Silveradobotas.com.br A marca do cowboy, parceira aqui do Prosa, Café e Viola Pra você que tá ligando a TV agora, né? Perdeu um programão, aliás, perdeu não É só acessar www.prosa, café e viola E assistir o programa inteiro, né? Do jeitinho que você quiser, a qualquer horário do dia ou da noite Prosa, café e viola, ponto com, ponto BR Hoje estamos recebendo aqui de São José do Rio Preto Edivan e Gisele É nóis mesmo Então canta mais pra gente Por favor Vamos mostrar, então A música que lançou a gente pro Brasil Aquela do vídeo Aquela do vídeo Aquela do vídeo Do vídeo informal que virou isso aí Mostra aí A zebre de palha, terreiro de chão Dançava Pai João com Mariazinha Minha venta dançava com Gabriel Porque Isabel Porque Isabel, princesa rainha A zebre de palha, terreiro de chão Onde foi Pai João com Mariazinha Onde está em aberta com Gabriel Porque Isabel Porque Isabel, princesa rainha, também foi embora com sua caneta A que fez a mãe preta, a que fez a mãe preta A que fez mãe preta, um dia ser minha Saudosa mãe preta, que ia acessá-la Chorando e sem falar A joelha era o chão Seu lenço molhado de lágrimas quentes Limpar com a corrente que prendeu Pai João Se um dia Pai João tivesse deixado Seu grito gravado num certo museu Muitos pensariam que fosse mortal Mas quanta moral tinha o grito seu Que até perdoava o chicote malvado E o pão renegado que ele comeu Saudoso Pai João deixou em nossa mente Além da corrente uma interrogação Olhos marejão de garganta sem fala E uma sensata encarta coração Obrigado Obrigado Opa Coisa boa Rapaz Posso agradecer O menino do carrom O menino do baixo Fabinho Obrigado Fabinho e Ítalo O Fabinho e Ítalo Como tem profissional nesse Brasil, né? É verdade Parabéns Dois fenômenos Parabéns Deus ilumine Muito obrigado Ficamos honrados Ter o apoio de vocês aí Para ajudar a gente Deus abençoe Chegando ao finalzinho Passa ligeiro Eu sempre falo Quando está bom demais Passa muito rápido É isso Obrigado Edivan Obrigado Gisele Obrigado a você A gente que agradece Que é isso Parabéns pelo sucesso Que vocês estão fazendo Tomara que o sucesso cresça A cada dia A cada show A cada apresentação Glória a Deus Glória a Deus E agora eu queria que vocês deixassem Essas considerações finais Contatos Como é que faz Para levar vocês Para cantar bem pertinho São José do Rio Preto Nossa 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 casa Nosso escritório lá Telefone O DDD é 17 Para você que quer levar Edivan Gisele Leva viu Pelo amor de Deus Nós estamos precisando Trabalhar muito Viu Nós vamos dar 10% Para o Aldemir agora Para o Prado Aqui Telefone o DDD é 17 Nós vamos dar dois telefones 996235636 Vou repetir 17 996235636 Ou então DDD 17 32343230 17 32343230 Fala com o Wilson Ou com o Ricardo Beleza 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 Agora se não deu tempo De anotar Também é só falar Com a produção Aqui do programa Que a gente contata Edivan Gisele Também Fala direto com o Aldemir Prado Passar os telefones 316-3406-3933 3406-3933 Fala direto com o Aldemir Prado Que ele contata Edivan Gisele Qualquer lugar do Brasil Você está aí Qualquer lugar do Brasil Graças a Deus Coisa boa Prazerzão Recebê-los aqui Quando quiser vir A porta está aberta Obrigada Aldemir Deus abençoe Marcos Ronaldo Que Deus O pessoal O câmera O pessoal de toda a produção Muito obrigado No seu nome do câmera Mas fica aqui registrado Meu carinho Os músicos Que nos acompanharam Você de casa Que Deus Que Jesus derrame a bênção Sobre todos vocês Que o ano de 2015 Seja repleto de paz Saúde Muitas vitórias Pra todos nós E que Deus permita Que dê saúde Pra você Ronaldinho Pra que você Continue defendendo Com essa força Com essa garra A nossa música sertaneja Obrigado meu Deus Obrigado Franca Obrigado Brasil Obrigado mundo Que através da internet Vai ver esse programa Fiquem com Deus Amém É isso aí Edivan Gisele Muito bem Obrigado Marquinho Obrigado Italo Maela Obrigado Fabinho Fábio Borges E nós estamos chegando Dessa forma Ao finalzinho Do nosso programa de hoje Quero agradecer a você Que nos acompanha Né Pelo site do programa Prosacaféeviola .com.br Aliás Antes de encerrar Quero mandar o recadinho Do Caboclo Que é parceiro do Prosacaféeviola Já estava esquecendo dele aqui É o fotógrafo Que registra todos os eventos Do Prosacaféeviola Também registra aqui A cobertura da gravação E disponibiliza As suas fotos Lá no Prosacaféeviola .com.br Quer contratar o Everton Senna 16 9 9122 2695 Ou 16 3722 9146 Telefones De Everton Senna Muito, muito obrigado A você que nos acompanha Pela TV Franca Canal 23 Da NET A nossa TV de Franca E você também Que gosta de curtir A gente aí Com a orelha No pé do rádio São mais de 60 rádios Retransmitindo O nosso Prosacafé e Viola Brasil afora E até mundo afora também Muito, muito obrigado Pra encerrar O nosso programa de hoje Vamos de instrumental Do Mestre Bambico Música Boa demais O Chorinho Chorinho meio caipira Do Grande Bambico Que se chama Função de Violeiro Que é a função Dos violeiros Cantadores Que é Alegrar o povo Vamos lá? Tchau 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 Tchau